Bom dia pessoal, então aqui agora neste momento são 8 horas da manhã Eu tô acabada de sono porque ontem eu fiquei de virada Mas eu acordei com vontade de gravar Então eu pensei, ah vou gravar mesmo com essa cara de bomba aqui Então uma coisa que eu tô querendo há muito tempo mostrar pra vocês É fazer um review do berço 3 em 1 da Grama de Gente Bora lá! Tchau! Uma das coisas que no início eu pensava que seria um ponto negativo Foi o tamanho do berço Mas, primeiro que eu me apaixonei pelo berço quando vi pela foto E aí eu nem dei bola pro tamanho Quando chegou eu olhei e pensei, hum, isso aqui significa berço americano Mas, eu fiquei meio ocupada no início porque o nosso espaço é pequeno Eu comprei um berço desse tamanho Mas assim ó, 100% Não teve uma mãezinha, mas 100% das mãezinhas que vieram aqui Disseram que isso é ótimo Que eu não vou ter que me abaixar tanto na hora de colocar o bebê no berço Porque o início ele é bem mais cansativo que as outras fases É uma fase de adaptação, é tudo muito novidade E aí tu tá exausta e essa coisa de abaixar, levantar, colocar o bebê no berço Vai fazer toda a diferença na minha vida, segundo elas Então, depois eu começo a passar aquela sensação de ter comprado o berço errado Então agora pra mim, isso é um ponto positivo Porque eu já tive a experiência de poder conversar com outras mãezinhas em relação a isso E como esse é um berço que ele é bem conhecido, assim, no meio das mães Então, várias já tinham esse berço e me falaram que realmente a experiência delas era maravilhosa Então que eu não precisava ficar preocupada O segundo item super importante que eu também achava que não ia fazer diferença Isso que é coisa de mãe de primeira viagem É as rodas Porque no início as rodas não vieram E aí o Felipe te falou Ah, deixa assim, não precisa ligar e pedir pra mandarem as rodas Aí na hora que começou a ter que limpar Eu ficava pensando, poxa, se tivesse essas rodas aqui Porque o berço ele é muito grande e bem pesado E na gestação ficou um pouquinho mais difícil, né? Ficar deslocando essas coisas pesadas E imagino que depois também não vai ser tão mais fácil não Porque o berço é bem grande, né? E tá, eu pedi pra grande gente as rodas, o atendimento deles foi ótimo Eles mandaram as rodas no meu dia junto com o Thiago, colocaram E gente, facilitou muito, muito Na hora de organizar, na hora de mexer, na hora de tudo Facilitou ao extremo da minha vida o berço de roda Eu escolhi esse modelo em função do que ele pode me oferecer Por exemplo, agora ele é um berço Depois ele vira uma caminha E depois ele vira um sofazinho O que eu achei muito legal Claro que no início eu pensei Hum, será que aguenta tudo isso? Mas eu também já conversei com mãezinhas que tiveram esse berço E elas me disseram que com certeza dá pra usar Continuar usando depois Que o berço aguenta tranquilo Mas eu encontrei duas dificuldades em ter comprado esse berço Uma delas foi em relação ao estrado Eu achei o estrado dele muito de baixa qualidade Além de uns defeitinhos, por exemplo Eu não consigo colocar toda a saia que é do próprio site Porque o estrado não deixa O estrado fica super colado porque ele veio bem desregular Então é uma das coisas que eu não gostei muito em relação à qualidade Porque além dele não ter uma qualidade muito boa Seu material muito fino Ele é totalmente disparelho Não fica legal embaixo da cama E por isso a saia eu não consigo colocar completa E a segunda desvantagem É que ele é bem dificultoso na hora da montagem Porque foram três caras pra montar O Thiago e meus dois amigos dele E na hora eu debochei, né? Ah, coxa, com o manual e tudo mais Eles ficaram horas montando Mas já teve mãezinha que viu a foto no Instagram E veio me perguntar se eu não tava tendo dificuldade pra montar Porque o marido tava tentando montar a hora e não tava conseguindo É que realmente é muita coisinha, muito detalhe E às vezes eu acho que ficou um pouquinho confuso com a forma que veio o manual Mas claro, né? Nós não somos montadores profissionais Por isso que eu tô falando que a dificuldade é pessoas comuns Montarem Quem sabe um montador profissional montar isso aí Assim, ó, não tapa, né? Pode ser que daqui a um tempo a minha opinião mude Porque o bebê ainda tá aqui na minha barriga, né? Então é o dia a dia É o uso do material Que vai fazer eu ter uma opinião Talvez diferente Ou não manter a opinião que é positiva em relação a esse berço Eu achei que valhou muito a pena Eu vou deixar aqui na tela O valor dele A gente conseguiu numa promoção bem especial Foi de madrugada ali Mas o lugar grande a gente tá sempre com promoções, assim, esporádicas bem legais Os preços deles são muito bons E tem muito diferencial em relação aqui à nossa cidade Eu não sei como é que é fora daqui, né? Mas aqui em Rio Grande a gente tem um pouquinho de dificuldade Pra comprar coisas mais específicas que a gente quer Então por isso que eu parti pra comprar online Eu sempre dou preferência pra comprar pelo pessoal que é daqui Pelas empresas daqui E principalmente pro artesãs Que é o que eu acho mais legal Mas no caso não deu Porque, né? Não tinha um berço nesse modelo aqui Que fosse com um preço decente Porque o preço é muito bom Foi muito bom mesmo Então era isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do review de hoje Um beijão e até o próximo